A amizade na cadeia termina com o assassinato de 10 pessoas da mesma família no Distrito Federal, segundo a polícia. Segundo a polícia, sogro da cabereleira Elisamar da Silva conheceu um dos assassinos quando cumpria a pena na Papuda. Marcos Antônio Lopes de Oliveira é um dos mortos e tinha proximidade com Gideon e Horácio, que estão entre os cinco presos pelas mortes. Marcos Antônio Lopes de Oliveira é sogro da cabereireira que teve morte com a verdade do Distrito Federal. Foto, reprodução. A polícia civil do Distrito Federal apresentou detalhes sobre prisão de cinco suspeitos e assinar dez membros de uma mesma família. Segundo a investigação, sogro da cabeleireira Elisamar da Silva conhecia dois dos cinco presos da época em que ele ficou preso na penitenciária da Papuda, presídio localizado em Brasília. Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, tinha ficha criminal e cumpriu pena na unidade onde começou, conheceu um dos suspeitos, Gideon Batista de Menezes. De acordo com o delegado Ricardo Friana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, Marcos também conheceu Horácio, Carlos, Ferreira e Barbosa dentro da prisão. O trigo bateu em proximidade e pôde libertar-nos. Eles teriam uma parceria entre eles se encontraram e essa amizade teria começado no interior da cadeia. O Marcos os trouxe para morar na residência tanto Gideon como Horácio. De lá, a Papuda, eles criaram vínculo e eles, Gideon e Horácio, conviviam com a família de seu delegado. A TV Globo apurou que Marcos Antônio tinha os inquéritos na Polícia Civil do Distrito Federal, sendo quatro condenações. Os crimes são Roubo, Furto, Associação Criminosa Segundo a Polícia Civil, os dez assassinatos tiveram como motivação uma chacra avaliada em dois milhões de reais, onde Marcos morava com a família. Além da cabeleireira Elisamar e do sogro dela, o grupo matou outras oito pessoas com a finalidade de acabar com a linha sucessória e evitar que houvesse algum herdeiro para o terreno. Assim, eles poderiam se apossar da chacra e posteriormente vendê-la. Na quinta-feira de 26, os corpos de Marcos Antônio e do filho dele, Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elisamar, foram seportados no cemitério de campo da ex-pedesca da região do Gama. A família não quis fazer velório. Chacina do Distrito Federal Sepultamente, Tiago Gabriel Belchior e Marcos Antônio Lopes, de Oliveira, foto e reprodução, TV Globo. Maior chacina da história do Distrito Federal O caso veio à tona a partir do desaparecimento da cabeleireira dos seus três filhos pequenos, dia 12 de janeiro. O corpo de Marcos Antônio, sogra da cabeleireira, foi encontrado enterrada e esquotejada perto da casa usada como cativeiro pelos criminosos em Plana Altina, no dia 18 de janeiro. Na última terça-feira, dia 24, o cadáver de Tiago foi localizado dentro de uma cisterna da mesma região. No local também estavam os corpos de Cláudia Regina Marques e Ana Beatriz Marques, ex-esposa e filha de Marcos Antônio. Na madrugada de quinta-feira, dia 26, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o quinto suspeito de envolvimento da chacina. Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, é conhecido como galego e foi detido no Itapoal, do Distrito Federal. Segundo a comparação, ele é suspeito de ajudar no sequer de Tiago, marido de Elisamar. E os outros quatro detidos por vivimento do caso são Gedeon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrícia Silva Canedo e Carloman dos Santos Nogueira. O grupo é investigado por associação criminosa de extorsão mediante sequestro, agravado pelo resultado morte e ocultação de cadáver e corrupção de menores. Segundo o advogado da família de Elisamar, um dos suspeitos, Carloman dos Santos Nogueira, disse em depoimento que o crime foi motivado por uma disputa de terras entre os suspeitos e duas das vítimas. Esta foi a maior chacina da história do Distrito Federal. As dez vítimas têm idades entre 6 e 54 anos. Os mortos são... Elisamar Silva, de 39 anos, cabeleireira. Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elisamar e Silva. Rafael da Silva, de 6 anos, filho de Elisamar e Tiago. Rafael da Silva, de 6 anos, filha de Elisamar e Tiago. Gabriel da Silva, de 7 anos, filho de Elisamar e Tiago. Marco Antônio Lopes, de Oliveira, de 54 anos, pai de Tiago e sogro de Elisamar. Cláudia Regina Marque de Oliveira, de 54 anos, ex-mulher de Marcos Antônio. Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Tiago e sogra de Elisamar. Gabriel Belchior, de 25 anos, irmão de Tiago e cunhada de Elisamar. Ana Beatriz Marque de Oliveira, de 19 anos, filha de Cláudia e Marco Antônio. Chacina de Família de Centro Federal. Veja quem são os mortos e desaparecidos. Prisão. Os cinco suspeitos presos por envolvimento da chacina da família são O primeiro trabalho com Marcos Antônio, uma das vítimas do delegado do caso, afirma que o suspeito foi encontrado com as mãos queimadas. O segundo confessou o crime à polícia e chegou a dizer que os assassinatos foram encomendados por duas das vítimas, Tiago Belchior e o seu pai, Marcos Antônio. Então, posteriormente, a polícia constatou que eles também foram mortos na chacina. O terceiro foi preso em seguida e seria responsável por manter parte das vítimas em cativeiro. O quarto se entregou nesta quarta-feira. As investigações apontam que Callum conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos. Na noite de terça-feira, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia militar suspeita de participação da chacina. Segundo a corporação, ele confessou a participação do crime. No entanto, como não havia situação de flagrante nem mandado válido contra o rapaz, ele foi liberado. A polícia civil pediu à justiça que determine a internação dele. O ato suspeito e participado do assassinato da família do Distrito Federal se entrega à polícia. Motivação O advogado da família de Elisa Marga Silva afirma que o delegado da 6ª Delegacia de Polícia que investiga o caso apura se a motivação do crime foram as terras de Pranautina, do Distrito Federal, onde Marcos Antônio Lopes de Oliveira e Renata Juliene Belchior, sogro de Elisa Mar, moravam. O advogado afirmou, inclusive, que essas terras foram objetos de uma ação que a família ganhou, mas que os criminosos tentavam tomar. As demais informações correm sob sigilo, o delegado deve falar tão logo, conclua o inquérito, mas a verdade e principal motivação do crime eram as terras, pontuou João D'Arques. O advogado comentou ainda que a polícia tem libido suficientes para oferecer dedução ao Ministério Público e ao Judiciário contra os suspeitos pelas mortes. O crime Carro carbonizado em que os quatro corpos foram encontrados em Cristina, Goiás. Fódio de Vulgação Polícia Civil No dia 2 de janeiro, a cabeleireira Elisa Mar da Silva, de 39 anos, desapareceu com três filhos pequenos no Distrito Federal e, segundo a polícia, ela teria saído de casa com um carro para buscar o marido Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos. No dia seguinte, o veículo dela foi encontrado com os quatro corpos queimados dentro, perto de Cristalina, Goiás, do entorno do Distrito Federal. O marido dela também era considerado como desaparecido. Três dias depois, familiares reportaram o desaparecimento de mais três pessoas da família, o pai, a mãe e a mãe de Tiago, respectivamente, Marcos Antônio Lopes, de Oliveira, Renata Juliette Belchior e Gabriela Belchior. O carro de Marcos Antônio, sogra de Elisa Mar, foi encontrado queimado com dois corpos dentro. No fim de semana, o desaparecimento da família, posteriormente, as indicações confirmaram que eles eram de Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior. Cláudia Regina Marca de Oliveira e Ana Beatriz Marca de Oliveira Foto P6GO Divulgação Além da família de Elisa Marca, o polícia também registrou o sumiço de Cláudia Regina Marca de Oliveira e Ana Beatriz Marca de Oliveira, ex-mulher e filha de Marcos Antônio, respectivamente. O corpo de Marcos Antônio foi encontrado enterrado e esquartejado, perto da casa usada como cativeiro pelos criminosos em Pranautina. Na terça, dia 24, foram encontrados os três últimos corpos que foram identificados como os das três vítimas restantes, Tiago Belchior, Cláudia Regina Marques e Ana Beatriz Marques. Leia mais notícias sobre a região no G1 Distrito Federal. Cláudia Regina Marques. Se inscreva no canal.